Na Igreja de Santo Estevão Junto ao Cruzeiro do Adro Houve em tempos guitarrada Na Igreja de Santo Estevão Junto ao Cruzeiro do Adro Houve em tempos guitarrada E não há pincéis que descrevam Aquele soberbo qual Dessas noites bem passadas E não há pincéis que descrevam Aquele soberbo qual Dessas noites bem passadas Mal batiam trindades E unia a fadistagem No adro da Santa Igreja Mal batiam trindades E unia a fadistagem No adro da Santa Igreja Fadistas quantas saudades Da velha camaradagem Que já não há quem a veja Fadistas quantas saudades Da velha camaradagem Já não há quem a veja Santo Estevão Padroeiro Desse canto de alfama Faz o milagre sagrado Santo Estevão Padroeiro Desse canto de alfama Faz o milagre sagrado Que voltem ao teu cruzeiro Esses fadistas da fama Que sabem Cantar o fã Que voltem ao teu cruzeiro Esses fadistas da fama Que sabem cantar o fã Que voltem ao teu cruzeiro Que voltem ao teu cruzeiro